Tá deixando a barbinha crescer, tá virando um mizinho, isso? É, exato. A gente tem que crescer, né, cara? Ah, ah, ah. Quer apertar pra gravar? Já tá, já? Ah, então fechou, então. O áudio tá saindo aí, né? Tá bonitinho. Aham, beleza. Tá, beleza. Mais um pouquinho. Aí. Chossai? Chossai? Chossiai. Chossiai. Do Chossiai. Beleza? Vamos começar? Vamos! Fala, moçada da TV Astros. Eu estou aqui com... Eu fiquei sabendo, o cara era o meu vizinho, pelo jeito. Morava em Pinhais. Verdade, você é de Pinhais, então, meu filho? Eu sou de Pinhais, cara. Pinhais, morava ali perto do Condor, tá ligado? Tem a Praça de Skate. Morava lá, cara. Passei a minha vida inteira. Agora eu tô em Goiânia, em São Paulo. Agora a gente vive na estrada, agora. Você tava recentemente em Curitiba numa gravação no DVD dos meus amigos aí, Gustavo Toledo e Gabriel. Exatamente, a gente gravou a música Brisão Narguilê, no DVD dos meus amigos Gustavo Toledo e Gabriel. Foi muito massa, porque eu tava com saudade da galera de Curitiba, e mesmo sendo uma participação, já deu pra matar um pouquinho dela. Conta um pouquinho do teu DVD que você gravou, porque um ano atrás, aproximadamente, na ópera de Arame, participações especiais... Exatamente, foi um DVD que tá dando bons frutos pra gente, graças a Deus, a gente lançou ele em dezembro. E a galera tá a mil, né? Foi um dos mais vendidos, né? No Brasil. E hoje a gente tá aqui em Curitiba trazendo o show desse DVD, que trouxe um repertório bastante diferente, né? A gente quis dar uma ousada, assim. A gente trouxe elementos do pop, do R&B, do hip-hop, e misturou tudo isso na música sertaneja. Músicas como Mina, Moletom. E a galera comprou essa ideia. Eu fiquei muito feliz, a gente tem rodado o Brasil inteiro, e todo canto que a gente vai, a galera canta, acompanha a gente. Então eu tô muito feliz com o resultado desse trabalho. Tá, e o Edu tá virando, assim, o estilo mais sertanejo mesmo agora, ou vai estar variando? Como que é? Cara, agora eu deixei a barbinha crescer. Cara, eu acho que é um processo natural da vida. Tá deixando a barbinha crescer, tá virando homizinho, isso? Exato, a gente tem que crescer, né, cara? E eu tinha um visual bastante rente, cabelo longo, e chegou uma hora, cara, foi no fim desse ano, velho, eu quis mudar. Eu quis ter novos ares, um novo ano, um ano que promete bastante. Eu resolvi, cara, vou mudar, vou começar a adotar uma outra postura. E a galera tem gostado, isso que eu achei, até quando eu fosse cortar o cabelo, que as fãs adoram, adoravam aquele cabelo grande. Elas gostaram, falaram, meu Deus, tá muito bom, assim. Então, se elas aprovaram, tá tudo certo. E falando em fãs aí, meu, como é que é o teu contato com as fãs, o carinho? Cara, é bom demais. Eu gosto de estar muito próximo a eles, né? Eles que movem o meu trabalho, eles são combustível pra tudo isso. Tudo que eu tenho conseguido viver, graças a Deus, hoje, é graças a Deus e a eles, que são anjos na minha vida, me proporcionando tanto carinho, sempre estão presente em todos os shows, dando esse amor, dando esse suporte. Então, os meus fãs são, movem o meu trabalho. Pra finalizar agora, me fala uma coisa, como que foi sair de Curitiba e entrar num dos maiores escritórios aí do Brasil? Exato, cara. Audio Mix é o maior escritório do Brasil, musical do Brasil. E estar no escritório desse é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem nomes como Jorge Matheus, Matheus de Cauã, e toda essa galera é muito boa, né? Então, você tá ali, você tem uma grande responsabilidade de fazer um trabalho no mesmo nível. Então, é uma responsabilidade grande, mas que a gente tá tentando dar conta. Que maravilha! Galera, tá aí um pouquinho do Edu pra galera da TV Astros, lembrando que aqui você é o nosso Astro, valeu! Música E aí Música A CIDADE NO BRASIL